Oi moço, tudo bom? Yes. Tá preparado pra essa missão, hein? Yes. Então vai. Yes. Rápido, 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 rápido. Mas eu não sei nem onde é que estão as coisas. Mas tem umas aqui e outras ali. Tá, eu vou escolher... Deixa eu ver. Ui, não tava fumando, sorry gente. É que aí tá só as caras importadas. Tu quer que eu use uma... Não, eu quero que você tenha opções. Ah, eu quero escolher uma da Chanel, porque eu sou rica. Então tá, whatever. Então vamos usar essa da Chanel. Nossa, ok. Isso aqui é o que? Iluminadores líquidos. Iluminadores líquidos. Uhum. Vou pegar esse douradinho. Tá. Daí agora tem que pegar primer. Primer nós temos alguns aqui, ó. Tá. Nessa gaveta ele tem outro, aqui tem mais uns. Tá. Aqui tem outro. Então é uma bagunça. Mas enfim, realidades. Isso aqui é primer? É primer. Tá, vamos usar esse aqui porque é o único da embalagem branca. Os outros são... Tinha um outro branco ali, mas tudo bem. Ah, é, tem esse outro aqui. Vamos usar esse aqui, que esse aqui é nacional. Nossa, é High Low, né? Uma base da Chanel e um primer da Louis Anci. Puta, eu não sei se eu gosto desse primer. Tô na dúvida. Mas enfim, já escolheu. Vai assim mesmo. Yes. Gaveta de pó. Aqui tem alguns iluminadores. Tem pó, tem bronzer, tem blush, tem pool. Tá, mas o iluminador eu já peguei esse aqui, né? Tá, mas tudo bem. Pode usar dois, não tem problema. Só escolhe aí o que tu quiser. Ó, isso aqui é pó, isso aqui é pó. Isso aqui é pó. Qual que é pó? Acho que isso aqui, ó, é pó. Pó. Isso aqui é pó? É pó. Tá, vamos usar esse aqui que é... É o quê? Gringoliste. Hahaha. Tá bom. Tá, e daí agora tem iluminador aqui ainda e tem alguns outros produtinhos, tipo... Vê o que que é isso aqui. Ó, bronzer. Blush é aqui também, tá? Ó, blush. Blush é mais dessa gaveta aqui. Dessa parte da gaveta. Ah, isso é um contorno. Enfim. Um contorno, ok. Blush, blush, blush. Vamos usar esse aqui que a embalagem é diferente. Tá, nem viu a cor. Dantes. Nossa. Nossa. Amor, mostra a cor. Nossa, mãe, eu vou ficar um palhaço. É blush. Igual mesmo que filha da mãe. Eu comprei. Contorno falta agora. Qual que é contorno? Ah, eu mostrei um aí pra ti naquela outra gaveta lá embaixo, ó. Ó, aí tem algumas paletas de sombra. Daí tu já escolhe de sombra e assim que vem esse contorno eu falo pra ti. Isso aqui é de sombra? É. Essas aqui eu já vi tu utilizando. Então, vai. Isso aqui é o quê? Uma paletinha da Too Faced. Não precisa abrir. Deixa de ser preguiçoso. Tem um monte aí. Olha, direito. Essa aqui é bonita. É bonita. Já usei em algum vídeo. Ah, então eu não vou usar. Essa eu nunca usei. Nunca usou? Não. Pelo menos bonito por fora, na verdade. Ó, esse aqui é legal. Ó, vamos ver esse aqui. Não vou me manifestar, tá? Tu que soube. Filho da mãe. Que esgranido. Ah! Também tem uma paletinha? É, tem umas paletinhas. Tipo, não sei. Ó, isso aqui é uma opção. Vai segurando, daí tu vê as opções, tá? Isso aqui é outra. Essa é outra. Tá bom já, tá bom. E essa é outra. Tem essas quatro. Tem mais, mas tem que ficar com preguiça. Tá, eu vou pegar esse aqui, ó. Porque é mais escuro as coisas. Dá um pouco mais. Nem é pro meu tom de pele, mas vamos fazer funcionar. É. Gente, faltou corretivo? Eu vi que tinha muito poucos aqui, daí eu coloquei mais pra ficar mais difícil. E os rimes também já organizei aqui, ó, pra ficar só mais fácil dele ver. Vai, amor. Vou escolher aqui um. Silvio primeiro? Ele tá bem rebelde. Ele faz o que ele quer. Escolhe um que tu ache bonito, que tu gostaria que eu usasse. Eu sou risada aí. Algumas dizem que ele não vai me obedecer, mas tudo bem. Vamos ver esse aqui. Oxe, mais extravagantes de todos! Corretivo e máscara, vai. Tem vários aí. Isso aqui é corretivo? Sim. Tem que pegar bem o verde, né? Não, eu quero que tu use o roxo. Tá, mas de pele, esse aqui é camuflador. Eu preciso usar um no tom da pele também. Ah, bom. Ok. Ok. São duas funções diferentes. Vamos abrir o tema do dia todo. Então, use o lápezinho. Pode ser. Por que tu quer que eu use esse? Pode ser, né? Baixa bonitinho. Tá bom. Quero ver eu cobrir o roxo com isso aqui, mas tudo bem. Vai. Máscara, vai. Vamos lá. Nossa, olha que diferenciado. Design. Bem diferente. Ah. Nem sabia, nunca experimentei. Sério? Sim. Escrevendo coisas. Tá bem no topo, é pra eu usar, pra eu testar. Então, usa essa aqui. Tá, pode ser. Agora aqui, ó, a gente tem umas coisas, uns assets, digamos assim, ó. Tem tipo, óleozinho, farsali. Aí aqui tem uns glitter, umas coisas muito loucas. Tá bem desorganizado. Ah, uma dessas paletinhas eu ia precisar também. Mas enfim, depois eu pego qualquer cor, porque é só pra contornar a sobrancelha. Ó, tem umas coisinhas. Essa aqui eu já vou pegar, gente, pra eu contornar a sobrancelha. Aí tu escolhe alguma coisa a mais pra incrementar. Tem glitters. Vamos ver. Tu gosta de glitters, baby. Hum, mais ou menos. Tá bom. Pode ser interessante. Esse, por exemplo. Meu Deus. Ah, isso aqui é delineador. Isso aqui não é nem glitter. Então eu quero usar isso aqui só de raiva. Ah, tá bom. Não vou querer glitter, não. Então tá. Tá difícil de escolher, então não vou querer. O que mais que falta? Tá, falta lápis. Quer que eu use lápis bege, lápis preto? Pode ser preto mesmo. Bom, então pode ser o delineador, sei lá. Pode ser. Tá, ok então. É isso? Yes. Tá aí o batom. Ah, o batom. É verdade. Batom nós temos aqui, ó. Vai. Vai firme. Uhum. Ah, amor. E aqui tem outras corzinhas, ó. Tem alguns meus ali, mas tem também da Lime Crime, que é uns diferentão. Tem esses da Katy Perry, tem esses da Sereismo. Ah, eu vou pegar esses de gatinho aqui, ó. Tu que sabe. Esse aqui, ó. Esse. Tá bom. É que esse é gloss o ideal, seria ter um batom por baixo. Não, não. Pode ser ele, pra dar acabamento. Mas ele não tem tanta cor assim, pra ser aplicado só ele. Nenhum deles, todos eles são tipo gloss. Todos eles são tipo gloss. Mas deixa o gatinho que tu escolheu, não tem problema. Só escolhe uma outra cor de batom. Esse gatinho. Eu acho que se tu colocar um nude e colocar esse do gatinho por cima, vai ficar legal. Só acho. Eu juro que não fui eu que falei isso pra ele. Sério? Tu acha isso? Eu acho que combina, sei lá. Por que que tu acha que combina com os olhos? A paleta que tu escolheu. Com os olhos? É, a paleta que tu escolheu. Toda coloridona ali. Ah, não tô nem pensando em combinar. Ah, não tá? Mas pensou bem? Porque daí é mais neutro. Fica mais tranquilo de combinar. Quem tem que pensar em combinar as coisas é tudo. Oxe! O que vai montar esse Megazolage não vai ser eu. Esses aqui, tá gente? Então é isso, baby. Vou fazer maquiagem com produtos que tu escolheu. Será que eu vou arrasar que tu acha? Ah, com certeza. Então agora oficialmente... Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem? Vamos começar esse vídeo então, né? Vocês pediram muito pro Pablo escolher os produtos que eu ia me maquiar. Então eu assisti ele pra esse vídeo. Então tu já dá um joinha aí se tu quer ver ele mais vezes no canal. E te inscreve se tu ainda não for inscrito. Pra fazer parte da nossa família, do nosso canalzinho tu também. Né, amor? Oxe! Peraí, vou preencher minha sobrancelha pra já agilizar e já volto. Pronto, menina. Voltei. Gente, aproveitei pra mudar de blusa. Porque eu lembrei, né? Que aquela criatura que tá ali no sofá escolheu cores muito coloridas. E eu não estava preparada para este tiro. Que tiro foi esse? Então, né? Já fiz a sobrancelha, já preparei a pálpebra com corretivo. E eu vou começar pelo olho porque eu não sou louca. Eu não sou boba nem nada de trabalhar com uma paleta dessa. Com essas coisas. E fazer a pele antes, né? Então, vamos pro zoom da humilhação. Deixa eu dar uma baixadinha na luz. E vou começar, então, gente. Eu nem pensei ainda sobre o que eu vou fazer. Pra ser assim bem, bem, sincera. Eu pensei em usar verde no côncavo. Porque eu não me lembro de já ter feito alguma maquiagem com verde no côncavo. Então, vamos ver. Olha, amor. Muito obrigada, viu? Qual coisa? Deixa eu ver. Muito thank you. Essa. Um verde vômito bem lindo. Verde papagaio. E vamos usar aqui no canto interno do côncavo. Orando, se agarrando bastante em Deus. Pra que dê certo, né? Por que tu tá rindo? Tu é o filho da mãe mesmo, né? Já tá muito legal, já. Que escroto. Tu vai ver. Vai ficar bem lindo. Vai ficar bem linda drag queen. É o que? Eu espero que fique bem lindo. Uhum. Tu espera sim, tu tá... Eu só coloquei essas... Torcendo contra mim. Eu só coloquei essas adversidades no teu caminho pra te evoluir e crescer como pessoa. Falso. Você é falsa! Vovô. FALSA! Ó, mais ou menos assim, tá? Eu ia deixar só no canto interno, mas eu vou ser mais rosa. Talvez eu me arrependa? É bem improvável, né? E agora eu vou mudar de pincel pra pegar um menorzinho e vou vir nesse tom de azul. Aqui, ó. Esse primeiro. Aqui no canto interno da pálpebra móvel, ó. Não vou subir o côncavo com ele. Vou ficar só na pálpebra. E eu quero ele bem forte aqui. Eu quero ver bem essa cor. Então eu vou ir aplicando e vou ir aqui torcendo, né? Orando sempre pra Nossa Senhora do Esfumado nos auxiliar e nos dar muita luz nesse momento. Até os pássaros se manifestaram. Eu acho que isto é um sinal. Agora os cachorros. A natureza está conosco. Olha, baby, o que tá achando? Olha, tá bem patriota, né? Mas é verde. Ué? Mas tem... Amalelos. Mas lá em cima é amarelo. Não é? Só porque esfumou. Tá, mas agora é ó. Parece amarelo, verde e azul. Tá pronto, gente. Bandeira do Brasil. Top. Fiz isso. Vou esfumar com um pincelzinho limpo menor, ó. Só as bordinhas pra gente misturar com esse verde. E deixar esse look bem blogueira. Bem maravilhosa. No caso, achei que essa cor não tá esfumando muito bem, tá? Gostaria de falar. Eu amo as sombras da Urban Decay, mas... Essa tá manchando um pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Foi a paleta que o excelentíssimo escolheu. A gente vai ter que fazer dar certo, né? Vou pegar um pouco mais do azul, porque aquele ali sumiu quase praticamente. Então, pra gente não perder tanta essa cor. Eu sei que nesse momento tu está desesperada em casa, rezando por mim, mas calma. Vai dar certo. Ou não. Pode ter sido mesmo que não dê certo. Eu não sei. Não prevejo o futuro, né? Vai dar sim, vai dar sim. Todas as maquiagens que dão certo na vida, mas a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que... O que? Acreditar. Exatamente. Aniversário de namoro hoje, ele faz isso comigo. Vocês acreditam? Oxe, mas foi tu que pediu pra me escolher, ué? Mas eu não pedi pra te me avacalhar. Só pra escolher. Na verdade... Mas não tá avacalhado. Vai ficar... Essa paleta eu escolhi ela pela embalagem. Depois que eu abri que eu vi que tinha essas cores mais nele. Peça aqui. Filho da mãe. Que esgranido. Falsa! Tá bonito. Tá bonito. Agora tá dando certo, ó. Fui adicionando mais. Porque não era profissional, é outra coisa, né, amores? É. Realmente. Pronto, assim, bem lindo, tá, meninas? E agora a gente vai pegar... Olha, tu vai me pagar. A gente vai pegar esse azul aqui e eu vou aplicar ele mais concentrado, bem Barbie, bem garoto. Eu sei que cada vez mais a tua fé fica abalada. Mas acredita. Tá difícil de acreditar, eu sei. Não vou falar mais nada. Pincel limpo. E eu vou, ó, esfumar aqui as bordinhas desse azul. Unindo ele com o último azul que eu usei. Que já virou meio que um verde ali por causa da mistura das cores. Ó, gente. Eu vou depositando, ó. E aí eu esfumo as bordinhas, entendeu? Que aí dá certo. Que não dá pro pincel ficar pegando muito ali. Que daí dá ruim. Daí fica assim bem, bem ruim mesmo. Pronto, gente. Assim. Que bonito, hein? Bem lindas. Agora não vou limpar embaixo. Vai ficar assim. Eu vou fazer um corte no meio, porque a gente vai fazer uma pálpebra luz. Sim, eu tô bem ousada hoje. Então eu vou pegar o corretivo aqui da Catarina, que eu tinha mostrado pra vocês. Então com um pouquinho de corretivo cremoso, eu vou cortar aqui bem abaixo, ó. Do meu côncavo, tá vendo, ó? Ô, mas aí tu não vai estragar a bandeira. Vou estragar a bandeira. Mas tá faltando amarelo aqui. Não mesmo, amarelo. É, agora tá parecendo mais. Mas logo no início parecia amarelo, hein, sim. Ó, gente. Então, é isso que eu vou fazer, baby. Vou botar o amarelo. Não vou porque a paleta que tu escolheu não tem amarelo. Só lamento por ti. Vou fazer primeiro um cortinho normal e depois eu arrumo desenhando bem meio côncavo. Mas aí não vai mais parecer um pavãozinho. Vai sim. Ele disse que parecia um pavãozinho. Pronto. Já fiz aqui o Cuts Lose. Eu sei que só melhora. Calma. Eu sei. Vou pegar um pouquinho mais do azul mais escuro que eu usei, que foi esse. Com um pincel um tipo menorzinho, assim. E aí vou, ó, reforçar esse azul aqui e já ir entrando de leve com ele aqui pra cima desse corretivo, ó. Bem de leve inicialmente. E vou carcar aqui na pontinha. Depois a gente esfuma, tá? Não vou me preocupar muito com isso agora. Aí... E agora eu vou pegar um pouquinho dessa cor aqui, ó. Que é a French. Que é um verde bem louco. Empolgante. E aí eu vou colocar aqui, ó, bem em cima. Mais na diagonal. Vocês estão percebendo isso, né? Gente, vou trocar de pincel. Porque eu achei que o fofinho não tava dando tanta intensidade, ó. Vou pegar um coisante, tá? Coisante é assim, ó. Coisante. Agora sim! Ah! Tô muito feliz! Vocês ainda não tão entendendo porque, né? Eu sei, mas calma. Vou pegar um outro pincel fininho em Pinel e vou aplicar esse tom aqui, ó. Que é o prata da paleta da Urban Decay. Vem no meinho, ó. Ó! Parece que temos alguma coisa. Hum! Parece que nem tudo está perdido. Ó! Assim. E aí só com a pontinha dele, ó. Eu trago ele pra cá e pra cá. E agora o resto eu volto com aquela outra cor que eu usei antes. Esse, ó. Dou umas batidinhas aqui pra deixar essa transição bem bonita. E espalhadinha. O que tu acha, amor? Te surpreendi? Olha, até o presente momento, tô aguardando o negócio ficar um pouquinho mais interessante. Sério? Mais interessante que isso? Tá louco. Tu não entende nada de maquiagem. Some daqui. Some daqui? Ô, louco! Não é assim, entendeu? Violência. Sério, tu não pode estar falando sério. O quê? Eu não tô entendendo nada. Eu fiz essa maquiagem incrível. Nível hard. Produtos que nem fui eu que escolhi. E tu me fala isso? Mas eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aí, baby. O quê que falta tu entender? Sei lá. Tu botou um trato branco aí no meio. Não é branco? É prata. Daqui parece branco. Ah, mas é que tu é cego. Tu não conta, sabe? Mesmo que fosse branco. O quê que tem branco, né? Eu combino, ó. Gente, voltei. Já fiz o delineado desse lado e preciso dizer que essa sombra é extremamente difícil de trabalhar, tá? Essa aqui. Pode ser só a minha paleta. Olha como ela esfarela, vocês viram? Ou pode ser todas. Não sei. Eu sei que ela não fixa na pálpebra. Eu usei fix plus, que normalmente resolve quando a sombra tá sem aderência na minha pele. Mas assim, é bem complicado. Tipo, onde tu aplica, tu vai esfumar, ela vai sumindo, sabe? Então, por isso que não tá a melhor das transições. Ó, aqui tá vendo um furinho? Ali também, ó. Então, até o final do vídeo eu vou tentar dar uma melhorada nisso. Mas se eu não der, vocês já sabem porque que é. Tá, e agora vamos delinear, né? Que sim, o Pablu queria que a gente usasse o delineador nessa maquiagem. Ele não queria nada muito discreto, né, gente? Então, tudo bem. Vamos delinear aqui. Eu começo fazendo um tracinho fino e vou engrossando pra igualar com outro olho. Ó, aí eu vou puxar aqui um pouquinho mais deitado esse meu gatinho. E agora eu vou me emendar. E preenche. Ó, gente. Bem fininho, assim. Final, né? Porque o miolo dele aqui tá bem... bem gordenho, tá? Pronto! Vamos aplicar cilipostiço e tal, né, gente? Esse olho que ele escolheu o cilipostiço mais drag queensísticos que eu tenho aqui. Mas não tem problema. Não tema perante as dificuldades. Eu não sei se eu escolheria esse cílio, tá? Vamos ver agora que a gente vai ficar. Ah! Colou, colou. Esse colou com... Com... Esmero. Colou com facilidade. Agora esse aqui não. Sempre tem que ter, né? E agora eu vou aplicar a máscara aqui pra dar acabamento em tudo. E agora na parte de baixo eu vou aplicar também um pouquinho de delineador aqui pra gente dar uma dramatizada. Tanto aqui, ó, na linha d'água, quanto rente aos cílios inferiores. Só vou deixar esse pedacinho do canto interno sem nada, ó. O outro eu vou deixar pra fazer depois da pele. Vocês vão ter que me aguentar, assim. Bom, o Pablo escolheu um corretivo lilás, né, gente? Esse aqui da Brutavaz. Que basicamente o que ele faz é camuflar manchas mais amareladas da pele, tá? Vou colocar aqui porque eu tô com uma olheira bem prejudicada aqui. O meu nível de marrom ele até dá uma ajuda. O ideal seria o salmão. Mas dá pra gente enganar, né, já que o boy escolheu o roxinho. Ele queria o roxinho, ele disse. Vou espalhar aqui com a Beauty Blender. Aí apliquei até um pouco demais, não precisava tanto. Mas tudo bem, estando bem espalhado. Bem esfumado. Não tem problema, tá, menina? E agora vamos para a base. Ah, não, mas ele escolheu um primer. Ele escolheu esse aqui, ó. Pra maquiagem da Luizance, que eu tô com medo. Então eu vou aplicar aqui só de um lado aqui o corretivo. Porque eu tinha esquecido o primer. Pronto, agora vamos pra base, que vai ser a Perfection Lanier da Chanel. Que eu confesso, gente, que nem da minha cor não é. Ela é mais rosada. Então eu sempre misturo. Mas... Pabllo não escolheu nenhuma pra eu misturar? Não é justo, né? Então... Vamos só com ela mesmo. Ficar bem Peppa Pig juntas, unidas. Com esse anel. Sabe o que eu acho justo? A gente tem uma revanche aqui, inclusive. Delimitando essa maquiagem. O que vocês acham? Isso pode ser uma ideia legal. Eu acho que ele deveria fazer uma make com eles também. O que vocês acham? Se tu gostar dessa ideia, tu comenta muito aqui embaixo para mim, tá? E dá muito joinha. Porque se esse vídeo tiver muito comentário e muito joinha, eu vou entender o que vocês querem. E aí... Minha vingança será cumprida. Obviamente eu vou ter que gastar minha base cara. Gastar aqui pro pescoço, porque tá muito diferente do meu tom. É, mas é Peppa. Não tem jeito. Corretivo que ele escolheu pra mim. Combinação incrível, né? Foi o da Louis Ansi. Que é basicamente um corretivo estique. Então, tipo... Não vai fazer nada aqui. Eu vou me lascar muito. Ai amor, como eu te amo. Não riscou. Esse aqui é maciozinho da Louis Ansi. Não tá arrastando nada. Graças a Deus. Olha que eu não gosto de fazer a pele pois. Deixa eu tirar isso. Até que não ficou tão ruim, viu gente? Também testa aqui. Dá pra iluminar bem. Pra ficar uma Peppa pelo menos, né? Kardashian. A pele faz uma diferença, né? Meu amor. O cílio, o delineador. Tudo faz. Porque faz parte da etapa de acabamento da make, né? Na minha opinião, então. Gente, vamos selar isso daqui. Pelo menos na olheira aqui. Onde eu coisei aqui, ó. E senão pode dar muita ruim, tá? O resto eu selo depois. Porque ainda tem contorno molhado pra fazer. Esse vídeo vai ter 25 dias. Ai, que maravilha. E aí, vamos pro contorno molhado, né? Que é só uma parada assim... Deep, né? Bem escurinha. Bem botão de pele assim mesmo, né? Vou usar esse aqui, ó, gente. Vamos ver. Já vou ir aplicando e esfumando. Porque eu sei que o negócio aqui não é brinquedo. Fica um pouco mais quente do que outras paletas. É mais escura, né? Então dá um pouco mais de trabalho pra esfumar. Fazendo aqui pra deixar minha testa um pouquinho mais oval. Aqui eu já vou esfumando. Aqui também. Ó, mas na bochechinha ficou tranquilo. Aqui também. Ó, gente. Achei bem tranquilo, viu? Pelo menos aqui a bochecha. E aí com a minha esponjinha, ó. Eu venho esfumando o resto. Um pouquinho aqui na mandíbula. E aí vou selar todo mundo com pó. Que ele escolheu aqui. Que já tá na reba, inclusive. Ainda bem que eu tenho outro. Porque eu amo esse pó. Começando aqui com as partes claras. E levando pra cima do contorno. Ainda bem que ele escolheu um pó translúcido. Com a graça de Deus, né? E vou selar aqui, ó. Que eu tô vendo esse meu corretivo sem selar. E tá me agoniando demais. Porque não tinha nenhuma mísera sombra. Na paleta que ele escolheu pra fazer isso, né? E agora, gente, antes da gente terminar a pele. Vou aplicar o delineado aqui embaixo também. Que eu sei que tá muito agoniado. Eu também tô, confesso. Vou aplicar aqui na minha linha d'água. E agora, vamos aplicar um pouquinho da sombra azul. Essa aqui, ó. Bem aqui embaixo desse preto. Pra dar uma sombreada nele. E obviamente pra casar mais com a parte de cima também. Pronto, gente. E agora eu vou pegar só um pouquinho desse prata. E vou fazer aqui, ó. Um pontinho de luz nesse cantinho interno. Máscara de cílios. Embaixo. E não, eu não pensei que tu esqueceu do maravilhoso blush laranja. Vamos tentar usar, né, gente? É o Bang da Urban Decay. Eu vou usar assim, tipo, com um pincel bem fofo. Só um pouquinho aqui, ó. Ó, tô pegando produto, ó. Bem na maçã. E essa cor é muito quente. Então, tipo, ela briga um pouquinho com essa cor. Embora ela seja praticamente a cor oposta. Então, acho que tá até que tá tudo bem. Vamos pro batom. Vou aplicar o Boca Nada, da Mari Saad. E, grossos a Deus, ele escolheu um ratão um pouco mais discreto, né? Até que não achei ruim. E aí, vou colocar um pouquinho do gloss. Que vai ser o da Katy Perry. Que é o Sabi Tease. Então, vamos lá. Ele vai dar um tom mais salmão. Vai ficar mais no centro mesmo, tá, gente? Misturar bem com o batom. E, gente, agora que eu lembrei que eu esqueci. Eu lembrei que eu esqueci. É ótimo, né? A frase maravilhosa. Eu esqueci de usar o iluminador da Brutavares. Que até já tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Deixa aqui embaixo se vocês não viram. Vou tentar usar só uma gotinha aqui de um lado, ó. Com o pincel aqui, ó. Gente, eu amei! Olha! Ficou um pouco mais discreto. Eu acho que... Ui! Meu cabelo não precisa ficar. Se eu botar mais do que isso, não vai ficar tão legal assim. Vai brigar demais com a make, então. Acho que eu coloquei a quantidade, assim, ideal, ó. Tô aplicando. Primeiro eu dou uma leve espalhada. Depois batidinhas com o dedo. Um bom resultado. Até, ó. Batendo. Funcionou. E tá aí, né, gente? Essa maquiagem, assim, super tranquila, né? Super, assim, pra levar as crianças na escola. Pro primeiro dia de aula da faculdade. Ou até do colégio, né? Por que não? Uma make, assim, bem dia a dia. Bem pra comer um sonho. Com o boy do teu sonho. Na padaria da esquina, né? Uma coisa... Tranquila. E esse foi o nosso tutorial de hoje, graças ao Pablo. Música Yes. Amor! Vem ver a make. Deu? Deu. Olha, ficou muito bonito. Capaz que ele vai dizer que não, né? Não, mas ficou sim. Ficou bem bonito mesmo. Olha o iluminador que tu escolheu. Quase esqueci, mas no final botei. Deixa eu ver. Ó, douradinho aqui, não tá vendo? Douradinho. Tá, preciso olhar pra ti e virar pra mim. Não, douradinho é só aqui, ó. Tá, mas eu quero virar de frente mesmo. Ele quer ver detalhes, entendi. Ficou bem bonito. Ficou realmente meio pavãozinho. Pavônica. Bem linda drag queen. Gringolística. Eu só não gostei muito do batom. Devia ter escolhido o outro. É, o batom ele tem uma cor que dá uma conflitada, né? Também não gostei, gente. Até esqueci de falar isso. Tirar um pouquinho o excesso. E aí tira um pouco desse salmão. Mas, né amor? Pra tua primeira maquiagem, que eu já lancei um desafio que eu gostaria de te falar sobre ele em primeira mão. E se esse vídeo tiver muitos likes e muitos comentários, nós já combinamos aqui, eu e eles, que tu vai voltar no canal pra imitar essa maquiagem com os produtos que tu escolheu. Nada mais gostei. Não sei, a cobaia vai ser tu. Quem vai sair pintada... Não, a cobaia morre no final. Eu sou modelo. Quem vai sair pintada até a testa vai ser tu. Não vai sair pintada até a testa. Vai. No primeiro tu fez uma coisa bem Romero Brito, lembra? Isso aí também é bem Romero Brito. Falou só um vermelho. Verdade. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece que eu continuo te vendo aqui de segunda a sexta-feira no mês de junho também. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau!